Senador Jorge Viana, eu pedi o aparte, estava no meu gabinete, mas não resisti quando o senador Aécio disse, ah, eu reconheci o resultado desde o primeiro instante. Isso não é verdade. A posição do senador Aécio e a posição do PSDB, antes da Dilma assumir o seu segundo mandato, já circulava tese de impeachment. O PSDB conseguiu entrar na justiça alegando fraude no processo eleitoral. Agora tiveram que reconhecer que não tem como dizer que houve fraude naquele processo. Mais grave, no final do ano passado, eu me lembro do discurso... Os senadores não conhecem o relatório, aguarde para lê-lo em primeiro lugar antes de falar sobre o que não conhece, senador Aécio. Eu me lembro do discurso do senador Aécio no Congresso na votação da mudança da meta de superávit do ano passado, que eles quiseram derrotar com motivo claro de criar ali um crime de responsabilidade contra a presidência da República. O que nós estamos fazendo aqui, senador Aécio, nós temos o direito e vamos fazer no Brasil inteiro, é dizer que o PSDB está em conluio e está protegendo o deputado Eduardo Cunha, que é investigado sim, como muitos daqui, como eu e muitos outros, somos investigados. Só que no caso do deputado Eduardo Cunha, surgiram provas cabais de desvio de recursos da Petrobras, abastecendo contas pessoais na Suíça. E o que é que a gente vê? O assessor jurídico do PSDB, o deputado Carlos Sampaio, que é líder do PSDB, viajar para o Rio de Janeiro, para uma reunião no sábado, onde ia discutir o rito de votação do impeachment. Olha, se utilizar do Eduardo Cunha, aqui entra um ponto central nessa discussão. A Constituição prevê, quando fala de crime de responsabilidade, senador Aécio, nós temos que ter atos praticados pelo chefe do Poder Executivo. O senador Aécio até me provocou e disse, puxa, tem senadores da situação que foram líderes do movimento do impeachment no passado do colo. Só que, senador Aécio, a situação era completamente distinta. Nós estávamos no terceiro ano do governo do presidente Fernando Collor de Mello, quando veio o seu irmão e apresentou um conjunto de denúncias. E dessas denúncias... Não, o irmão do... Não, o irmão do... Não, o irmão do presidente Collor. E a partir dali, apareceram fatos objetivos. Sabe que fatos? Contas do Paulo César Farias pagando despesas pessoais, contas fantasmas pagando despesas da esposa dele. Uma situação completamente diferente agora. O que é que estão acusando a presidenta da República? Qual o ato praticado por ela? O decreto de crédito suplementar, senador Aécio. Eu vou falar sobre isso. Eu quero só dizer o seguinte. O decreto de crédito suplementar. Vocês podem ter as maiores críticas... Sem autorização legislativa. Eu só quero o meu tempo para concluir. Você pode ter as maiores críticas da presidenta Dilma. Agora, a presidenta Dilma é uma mulher honrada e uma mulher honesta. E eu encerro falando sobre TCU. Só queria ler aqui, muito curto, Dalmo Dallari sobre o debate do TCU. Porque acho profundamente lamentável que o julgamento do TCU seja político e não jurídico. Aí fala Dalmo Dallari. A despeito disso, acredito que o resultado é indiferente para a discussão sobre o impeachment. Porque a presidenta não pode ser responsabilizada por atos estranhos ao exercício do mandato. Aqui entra o artigo 86, parágrafo 4º. Depois continua ela, ele. As pedaladas são atos formais e administrativos da equipe econômica, feitos sem interferência da presidente. Questões formais não caracterizam ato de má-fé, não sejam crime de responsabilidade. E continua aqui. É isso que nós queremos discutir, senador. Claro. Se houve ou não, é um crime de responsabilidade. Eu só quero concluir, senador Cássio. Com a assinatura dos decretos de crédito suplementar. Eu só quero concluir. Diversos créditos suplementares foram assinados sem autorização legislativa. Eu pediria só, eu estou ouvindo a parte do Lindbergh, senador Lindbergh, para que eu possa, pelo menos, concluir minha fala. Escutei tanto, senador Cássio, que eu só quero concluir aqui minha fala em relação ao TCU. Vale dizer que o que o TCU fez, já está, todos nós aqui sabemos que já tinham sido feitos em vários outros anos. Mas quando você vai ler o relatório do TCU, o engraçado é o seguinte, em todo o final do ano, na verdade, quem está devendo a União são os bancos. Exatamente. Mas eu pergunto aqui a oposição, o que queria que a Dilma fizesse? Parasse o Bolsa Família? Parasse o Minha Casa Minha Vida? Tem um dos sete índices do TCU, senador Jorge, que é ridículo. Que eu quero saber se os senadores da oposição defendem isso. Eles queriam que no final do ano o governo tivesse bloqueado... Eles queriam, na decisão do TCU, eles falavam que, como ainda não havia sido modificado a meta pelo Congresso Nacional, o governo tinha que ter feito, naquela situação de crise, um contingenciamento de mais de 20 bilhões. Então, sinceramente, esse relatório aqui do TCU, primeiro, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Segundo, é fraco tecnicamente, nós vamos mostrar isso aqui nesse Congresso Nacional. Eu, inclusive, senhor presidente, vou apresentar um projeto aqui no dia de amanhã para modificar a composição do TCU. Não pode ser mais uma casa de aposentadoria, de político, de carreira. Que é isso que está acontecendo. Eu vou apresentar esse projeto para que seja proibido que parlamentares saiam daqui e assumam a vaga no TCU. Está virando isso, senhor presidente. Uma casa política que não fez o julgamento técnico. Quem vai ter que fazer o julgamento técnico é o Congresso Nacional.